Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Estamos chegando na área e no vídeo de hoje vamos falar sobre 5 caminhões que podem muito facilmente falir qualquer caminhoneiro. Mas antes gostaria de pedir a você, apaixonado por estrada assim como nós, que se inscreva no canal, deixe seu joinha e clique no sininho, porque isso ajuda muito com que nossos vídeos sejam mais divulgados aqui no YouTube. Portanto, se você gosta de vídeos de caminhões, dá essa moral aí pra gente que não custa nada, né? Mas ajuda muito o nosso trabalho e a gente conta com a sua parceria, demorou? Vamos nessa então, agora sim, sem mais enrolação, vamos ao nosso vídeo. Existem muitos caminhões aqui no Brasil que, sem sombra de dúvidas, já geraram muita felicidade para vários caminhoneiros e suas famílias, obviamente. Mas esse, claro, não é o caso para todos os caminhões. E pra quem teve um caminhão que dá muito problema, sabe da dor de cabeça que é e das inúmeras preocupações que seus donos acabam passando. Muitas vezes até com medo de não conseguir pagar as contas do mês. E por isso, no vídeo de hoje, vamos trazer aqui 5 caminhões que podem falir qualquer um. Mas lembrando sempre, claro que esse não é um vídeo para cravar definitivamente que esses caminhões não prestam. Até porque vários desses caminhões podem não ter tido muitos problemas e terem sido bem cuidados por seus donos. E como vocês sabem, caminhão não tem ano, tem dono, né? Mas com isso dito, vamos lá. Acompanhe 5 caminhões que podem falir qualquer um. Número 5 Ford Cargo 2429 Em quinto lugar da nossa lista, vamos falar de um modelo de uma das principais linhas da Ford, a Cargo. O caminhão foi lançado por aqui poucos anos antes da Ford terminar sua produção de caminhões no Brasil, em 2016. Apesar desse modelo automatizado ser claramente muito bonito, o caminhão infelizmente trouxe dor de cabeça para muitos dos seus compradores. O principal problema do caminhão se deu pelo fato da Ford ter tido o seu radiador diminuído, mas ter um motor com uma potência muito alta, o que naturalmente aquecia muito o radiador. E o caminhão tinha também problemas crônicos no seu filtro de ar. Mas de qualquer forma, o caminhão vinha equipado com motor Cummins ISB 6.7 com potência de 230 cavalos a 2.300 rpm com torque de 83,7 kgfm a 1.500 rpm. O modelo vinha também com peso bruto total de 23 toneladas. Número 4 Scania R470 Turbo Compolt E em quarto lugar da nossa lista, vamos falar de um lançamento da linha PGR da Scania, que chegou no Brasil no ano de 2007. DT 1206 470 de 12 litros e 470 cavalos de potência a 1.900 rpm. Seu torque por vez era de 224,34 kgfm entre 1.050 rpm e 1.350 rpm. O modelo era disponibilizado na versão 4x2, 6x2, 6x4, 8x4 e 10x4, sendo um dos raros modelos aqui no Brasil nessa configuração. O principal problema do modelo era o seu novo sistema, o Turbo Compolt, que nada mais é do que a presença do turbo compressor tradicional e um outro turbo compressor diferente, que alivia o movimento dos pistões. Trabalhando em conjunto, os dois turbo compressores é utilizado e aproveitado os gases do escapamento para elevar a potência do motor, sem elevar o consumo de diesel. Esses gases de escapamento passam pelo segundo turbo compressor e antes que esses gases que vêm da câmera de combustão passam pelo segundo turbo compressor, eles são filtrados. E com o auxílio de um conversor de torque, mais o auxílio de um conjunto de engrenagens, ela injeta esses gases mais uma vez no sistema de admissão, onde vão juntos com o sopro do primeiro turbo compressor, que é o tradicional, fazendo mais força no virabrequim e elevando a potência. Com o passar do tempo foram aparecendo algumas reclamações, como a perda de potência e vários problemas mecânicos. Número 3 Mercedes Acelo 715C E em terceiro lugar da nossa lista, vamos trazer esse caminhão leve da Mercedes. Esse foi o primeiro modelo da linha Acelo, que posteriormente se tornaria um sucesso, mas que começou bem mal. O principal problema do caminhão era o seu motor OM 612, que tinha a capacidade de girar 156 cavalos, com torque de 34 MKGF. O motor era uma adaptação do 611, que era utilizado nas vans Sprinter. O problema é que essa adaptação não era exatamente o ideal para um caminhão, uma vez que esse motor apresentou vários problemas para vários motoristas, com o principal deles sendo o aquecimento. Tanto que ele acabou saindo de linha em 2006. Número 2 Sinotruc Uhul 380 A passagem da Sinotruc aqui no Brasil por si só foi muito polêmica, né? E em nossa lista vamos colocar seu primeiro modelo em segundo lugar. O 380, que vinha nas opções 6x2 e 6x4, tinham a mesma cabine, que era um projeto fruto de um Joint Venture com a Volvo. Eles possuíam também o mesmo motor, o WD615 Common Rail Euro 3 de 10 litros, com 380 cavalos, com torque de 162 KGF-M. Sua caixa era a 12JS160T da Shanghai Fast Gear, com 12 velocidades. O CMT de ambos era de 60 toneladas. O caminhão até apresentou alguns problemas mecânicos, mas seu real problema ocorreu na parte política da marca aqui no Brasil, que sempre prometeu uma fábrica nacional para ajudar nas vendas e, claro, oferecer um melhor serviço para os seus clientes. Mas após não conseguir bons números de vendas e o aumento dos impostos nacionais, acabou abandonando o projeto e deixando vários clientes na mão. Número 1 Constellation 25370 Considerado por muitos como o pior caminhão da famosa série Constellation, o 25370 chegou no Brasil no ano de 2007. O principal problema do caminhão, assim como boa parte dos modelos dessa linha, era o seu motor, que foi o MWM International NGD370. De 6 cilindros em linha, 9,3 litros, com turbo e intercooler, injeção eletrônica, 367 cavalos de potência e 163,3 MKGF de torque. O problema desse motor era o sistema EGR, que reaproveitava os gases da exaustão para, na teoria, gerar um melhor rendimento. Porém, em muitos casos, esses gases eram jogados na mistura de ar e combustível, sem estarem totalmente filtrados, que gerou uma série de problemas, sendo o principal deles de aquecimento. E essa foi a nossa lista de hoje, pessoal. O que vocês acharam? Já teve experiência com algum desses modelos? Qual caminhão ficou faltando aí pra você? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ficou até aqui. Peço para que se inscreva no canal, deixe seu joinha e clique no sininho. E foi isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho